A APLB Sindicato realizou um ato de acolhimento para os novos professores, professoras e coordenadores pedagógicos aprovados no concurso público do Estado As boas-vindas foram dadas na sexta-feira no auditório do sindicato pelos diretores e diretoras da instituição Uma perspectiva de compreender que os companheiros e companheiras que estão chegando agora, advindo de um concurso fruto da luta da APLB Sindicato eles necessitam conhecer a realidade em que eles estão sendo inseridos principalmente no momento político que estamos vivendo no nosso país onde conquistas estão sendo usurpadas onde o papel do governo federal é derrotar o sindicalismo porque é um braço forte dos trabalhadores e das trabalhadoras Nesse momento é muito importante que nós possamos acolher os novos concursados onde nós possamos bater um bom papo, conversarmos sobre o seu estatuto onde consta ali os seus direitos, bem como os seus deveres Acho que é importante esse diálogo, é importante essa conversa para que nós possamos nos situar, eles possam compreender que o sindicato é o seu elo é a sua sustentação do ponto de vista da garantia dos direitos Então, o que é mesmo o sindicato, como ele surgiu, quem são as pessoas que estão ali atuando no sindicato de uma forma em que a gente tenha esse conjunto dos novos também inseridos no seu sindicato e lutando por seus direitos Portanto, são muito bem-vindos a PLB Sindicato É isso, é uma entidade em que está aberta a todos os vieses e nós precisamos apoiar e incluir, a palavra-chave é incluir esses que estão chegando agora Bem-vindos os novos professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual da Bahia E essa atividade a gente quer estender para todo o Estado É muito importante que no interior, onde também há uma grande deficiência de professores onde eles estão sendo também recebidos, que haja esse acolhimento e que conheça a estrutura do seu sindicato e saiba onde procurar no momento de dificuldade Bem-vindos e bem-vindas Ao todo, 2.089 professores e 600 coordenadores pedagógicos passam a integrar os quadros da rede estadual Como diretora, eu parabenizo a PLB por esse momento de acolhimento, esse encontro muito importante para nos unir, nos fortalecer E como coordenadora pedagógica, eu acho muito importante nós buscarmos esses espaços de discussão de fortalecimento para a luta porque nós sabemos as demandas das escolas que não são fáceis e também a necessidade da luta por nossos direitos Então esse espaço aqui é muito importante que sejam todos bem-vindos e vamos nos unir para a resistência e para a luta Cheguei no concurso agora e vim conhecer a PLB hoje justamente como uma forma de saber como funciona até porque eu estou chegando no estado da Bahia agora e eu preciso saber como funcionam os meus direitos, meus deveres para continuar fazendo meu trabalho de maneira legal dentro da escola também Esse concurso, na verdade, vejo como um momento único na história da educação da Bahia do nosso estado e a gente espera realmente construir uma nova etapa em que a gente possa integrar melhor o sistema educativo com a comunidade e com o órgão institucional